Estou terminando de fotografar as blusas em bengalinha. Assim que concluir, eu vou mandar para você as fotografias, ok? Eu tenho blusa social, calça jeans, short jeans, blusas correndo a gripe, saia moda evangélica, saia jeans longa, curta, macaquinho jeans. Eu entrego pelos correios, latam cargo ou ônibus de excursão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A forma de envio PAC demora entre 12 a 15 dias, SEDEX demora entre 5 a 6 dias E por ônibus de excursão demora 5 dias a estar na sua cidade A forma de pagamento é depósito Eu tenho conta no Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Ou cartão de crédito através do PicPay, Paypal, PagSeguro, Mercado Pago Você deposita, envia para mim o comprovante Eu te envio a mercadoria com número de rastreio e nota fiscal anexada à carga Aonde chegam as nossas mercadorias para o maior sucesso Porque você está comprando mercadoria de qualidade Pode colocar um lucro acima de 100% Que com certeza você vai vender o ano inteiro Pesquise no Google Vendo o atacado jeans Você vai ver que há anos estamos no comércio Oferecendo mercadoria de qualidade e preço baixo e eficiência na entrega Visite meu site www.ventaatacado.com.br E se inscreva no meu canal do Youtube Isso é muito importante para a nossa parceira Eu vou terminar de fotografar as blusas correndo a glipi Assim que concluir, eu vou mandar para você as fotografias, ok? Eu tenho blusa social, calça jeans, short jeans, blusas correndo a glipi Saia moda evangélica, saia jeans longa, curta, macaquinho jeans Eu entrego pelos correios, latam cargo ou ônibus de discussão E aí E aí Música A forma de envio PAC demora entre 12 e 15 dias, SEDEX demora entre 5 a 6 dias e por ônibus de excursão demora 5 dias estar na sua cidade. A forma de pagamento é depósito. Eu tenho conta no Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica ou Cartão de Crédito através do PicPay, Paypal, PagSeguro, Mercado Pago. Música Você deposita, envia para mim o comprovante e eu te envio a mercadoria com número de rastreio e nota fiscal anexada à carga. Aonde chega a nossa mercadoria faz um mau sucesso, porque você está comprando mercadoria de qualidade. Pode colocar um lucro acima de 100% que com certeza você vai vender o ano inteiro. Música 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 Pesquise no Google, vendo o atacado jeans, você vai ver que há anos estamos no comércio oferecendo mercadoria de qualidade e preço, baixo e eficiência na entrega. Música Visite meu site. Vendo atacado.com.br E se inscreva no meu canal do Youtube. Isso é muito importante para a nossa parceira. Música 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 Roupa íntima Roupa íntima, mesmo quando escondida por baixo das roupas, tem o poder de levantar a autoestima das mulheres e deixá-las super confiantes e se sentindo poderosas. Música Melhor ainda se elas estão usando uma lingerie tendência daquelas que estão bombando em todos os lugares e todo mundo deseja. Para te ajudar, separamos algumas tendências da moda íntima que você vai amar. Compre lingerie de qualidade a preço de atacado e revenda pelo preço que desejar. O lucro é todo seu. Estamos por dentro de todas as tendências do mundo da moda para atender com excelência as demandas do mundo da moda. Música Nossas lingeries exclusivas e de alta qualidade irão alavancar suas vendas, pois na compra do kit de 30 peças vão todos os modelos que você precisa ter para estar na moda. Já falamos sobre essas lingeries tendências algumas vezes. Música Aproveite que ela ainda está com tudo e crie looks charmosos e diferentes. Com um pedaço do seu sutiã de tira a mostra. Música Ladeadora Sua lingerie básica não precisa ser lisa, sem nenhuma estampa. As estampas tem o poder de deixar sua roupa íntima diferente daquela de sempre. Aposte e você não vai se arrepender. Uma lingerie colorida e vibrante deixa o seu astral nas alturas. Perca o medo e aposte em cores diferentes da que você usa no dia a dia. Música Para comprar as simples, você me diz quantas peças vai querer, eu calculo o frete pelo seu CEP, você deposita o valor em uma das minhas contas, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa. Envia o comprovante e eu te envio a mercadoria com o código de rastreio. Se sua compra for a partir de 100 peças, o frete é grátis. Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza Ceará, terra dos jeans. Como você sabe, gostamos de efeitar nossas peças com pérolas, rendas e estresse. Também vendemos vestidos longos, blusas, croppets, macaquinhos, jardineiras, calças, saia moda social, vestidos longos de jeans, bermudas masculina, moda íntima e diversos itens do vestuário. Inscreva-se no meu canal do Youtube, é muito importante para a nossa parceria. Música